Hoje o ônibus escolar que leva as crianças até a escola Bebeca Marco teve que fazer outro caminho para chegar próximo às fazendas onde moram os alunos. É que a estrada, olha só como está, em situação precária, impossível de passar. Este trecho dá acesso à fazenda Santa Rita. O ônibus vive encravando por aqui. No barro dá para ver as marcas do pneu. E ontem o ônibus encravou de novo. E as crianças do período da manhã que eram para chegar em casa. À uma da tarde, chegaram depois das quatro horas. Minha filha ontem chegou-se tremendo de fome. E isso nunca tinha acontecido com ela. E eu não vou botar a vida da minha filha em risco enquanto essa estrada estiver assim. Porque o senhor, o prefeito, tem que tomar as providências dele, né? Porque não é normal isso aí estar acontecendo. Por aqui o ônibus leva para a escola cerca de 25 alunos. Quando entrava as crianças têm muito medo de ir para a escola. Não querem ir porque... Só de chover um pouquinho, não precisa nem chover muito. Eles ficam com medo e não querem ir para a escola. Porque vai passar aí, vai ficar com medo, com frio, com fome, dependendo da hora. Pensa bem. Se eles já chegam na escola, tem criança que come na escola, tem criança que não, né? Tem criança que não come, vai chegar em casa. Se não está em casa, vai ficar até que hora comendo no meio da estrada. As mães dos alunos da zona rural estão revoltadas com o problema. Está perigoso. Esse aqui vai para a escola, mas eu fico com o coração na mão em casa. Chega em casa, já chega com fome. Que é a hora que chega, não é? Chega em casa, bem dizer, tremendo. Toda arrupiada. Aí, minha filha, já viu, né? Uma calamidade mesmo. Falta de vergonha. Que a prefeitura, misericórdia, bota um asfalto, calça aquela estrada que não tem condições. Manda a máquina passar, faz mais buraco ainda. Não adianta. Hoje não foi para a escola porque eu não vou arriscar a vida da minha filha. Prefiro deixar em casa. Aí, quando a gente passa mais de semana sem mandar, manda o conserto e está lá para a sua casa. É normal, não é? Virou uma bagunça os horários. O ônibus que passa por essas estradas, até oito vezes por dia, acabam atrasando a ida e a vinda dos alunos. Ah, está terrível a situação aqui, viu? Eu tenho que acordar quatro horas para dar tempo dele pegar o ônibus, porque chega aqui uma hora antes, uma hora depois, né? Aí, a situação está precária aqui. O horário é assim, o horário normal dele chegar é seis e quinze. Ele está chegando aqui cinco e meia, uma hora antes. Então, eu tenho que acordar meu menino que tem cinco anos, quatro horas da manhã para dar tempo. E for ano que agora ele vai chegar da escola uma hora da tarde. Que horário que ele costumava chegar? Meio dia e vinte. Ele vai chegar uma hora, uma hora e meia. E não é só neste local. A maioria das linhas rurais estão prejudicadas por causa da situação crítica das estradas. Locais que nossa equipe nem consegue chegar. Há mais de dez anos. Eu tenho um filho que estudou ali e a gente sempre vem lutando por essa estrada. Só que eles prometem, prometem, a gente nunca obtém nenhum resultado. Isso já chegou em uma situação muito constrangedora. Porque eu acho assim, há crianças de três anos, eles saem de casa para ir para a escola e não tem hora para chegar em casa. Nesta terça-feira, por causa do desvio de caminho, as crianças embarcaram uma hora antes do normal. A gente não vai mandar os filhos da gente para a escola. Enquanto nós arrumamos a estrada. Não tem condição de mandar. Porque a gente sai as carreiras de casa com os bichinhos. Meus filhos foram hoje sem almoço, porque o ônibus chegou muito cedo. Eles foram sem almoço hoje para a escola. Nossa equipe procurou a prefeitura. Diretor do Departamento de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, responsável pelas estradas, falou sobre o problema. A situação é simples e triste. A prefeitura está sem maquinário disponível. Está tudo estragado, está em manutenção e está difícil de acertar para arrumar o maquinário. Teve essas mudanças de financeiros, então, de diretores do Departamento Financeiro. Então, isso aí atrasou mais ainda. Eu, quando assumi o departamento, já estava nessas condições. Então, sei que é precário. A prefeitura tem que dar um jeito. Nós estamos tentando dar um jeito. Eu vou conversar com o novo diretor do Departamento Financeiro, explicar para ele o que tem que ser feito para ver se resolve essa situação. Sei que é difícil, é... numa situação que se encontra, mas também não está impossível de resolver. Eu peço um pouco mais de paciência. Eu sei que é ruim, a criançada está perdendo aula, os produtores rurais têm dificuldade para escoamento da sua produção. Então, é ruim, mas vamos tentar dar solução para o caso.